Música Oi gente, que é a Ebi? Fala, galera, tudo bem, beleza? Fala, beleza? Fala, Lucas Oi, tudo bom? Sou o Pac Fala, pessoal, que é o Maneiro Fala, galera, beleza? Fala, Gabriel Fala, pessoal, firmeza, aqui é o Matheus Fala, galera, tudo aqui? E bom, galera, estamos em mais uma temporada Que na verdade antes chamava o Survival Lucky Só que agora nós mudamos de name, né? Mudamos de name, olha que gay Chama o Lucky Games, galera Sim, que é uma mistura de Survival Games com Lucky Block, tá bom? Então, Lucky Games agora, galera Como que funciona esse jogo? É tipo o Survival Games E tem Lucky Blocks espalhados pelo Mato Tranquilo? Olha só Você não, a gente, tipo, se você morrer Você tá desclassificado, mas você não Morre se você morrer pra mob Lucky Block e tudo mais Você não morre aqui Sim, você não é desclassificado É, você não morre Sim, você morre, mas não é desclassificado Exatamente Se você é só desclassificado Se você morrer para um player, tá bom? Ok Alguém tem alguma dúvida? Ah, não vale Não vale Capiroto Que é aquela maçã toda Toda Breque Mano, não vale também O que que não vale? Lucky item? Me matar, me matar Nada de luck Nada, 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 nada Sim, não vale nada de luck Eu também não vou aliviado em toquear o Lux Tá, beleza, galera É isso aí, as regras Então, espero que vocês curtam Essa terceira temporada Já deixa o like no canal de todo mundo E passa no canal de todo mundo Que vai estar na descrição É isso aí E vamos pro jogo Beleza, galera Começou o jogo Eu não vou pegar item ali no meio Porque não tem item ali no meio, tá bom? Vamos, galera Mano, vocês viram lá que mudou o nome da série e tudo mais Então, provavelmente Eu não sei se a galera vai ver esse vídeo Então, eu peço a ajuda de todos vocês na divulgação Eita, eu já fiquei preso aqui Peço a ajuda de todos vocês na divulgação, tranquilo Porque, cara Essa série é muito legal Vocês sempre pedem Sempre, sempre Lembrando que Bingo e Batalha das Toys vai voltar Então, eu peço que vocês ajudem com o like, tranquilo? Meu, quanto mais like tiver A gente com mais frequência vai trazer no canal, tranquilo? Vamos lá Ok, eu já vou pegando Essas Lucky Blocks aqui Ok Madeirinha sempre bom Pão e maçã Nossa, a maçã é muito bom Maçã é muito bom, cara Que a gente já vai poder fazer as nossas maçãs douradas E vai ser muito perfeito Ok, não posso Não, não, não morre não Droga, eu vou morrer já Ok Já morri aqui Já deixa eu jogar esses itens fora Que eu odeio ficar com coisa ruim no inventário Vocês não tem noção de quanto toque que eu tenho Que eu não posso ficar com essas coisas no inventário Juro, galera É horrível É horrível Nossa, eu já pegava todos os itens que eu deixei no chão Ok, vamos lá Vamos pegar aqui essas Lucky Blocks A gente não pode se matar agora no primeiro episódio Só a partir do segundo Então, vamos lá Deixa eu quebrar lá Opa Arco e flecha Ótimo, cara Ótimo Só tinha um livro, não tem problema nenhum Ok Tem aqui uma slime Uma slime Vamos lá Ok Aqui tem mais comida A comida é sempre bom, né Mas aqui essa estrela não preciso Ah, que droga, velho Shift Shift Morri do mesmo jeito Não adiantou nada Não adiantou nada Eita, quase que eu peguei meus itens ruins Quase que eu peguei meus itens ruins Tá, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar Eu vou fazer uma picareta Não, eu não vou fazer picareta Eu vou ficar perdendo tempo com picareta Sai daqui Sai daqui, seus chatos Vamos lá Deixa eu sair aqui do spawn, cara Aqui no spawn tem coisas tão normalzinhas, né Ninguém precisa dessas coisas do spawn Opa, já botaram um bloco de dima aqui A galera também, velho Caraca, não posso perder tempo não, galera Não posso perder tempo não Ok Deixa eu abrir esse Lucky Block Mano Aí, boa, mano Era tudo que eu precisava Era tudo que eu precisava Ok A gente precisa muito de uma encantamento table Deixa eu conseguir uma encantamento... Meu Deus Ferrou, 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 ferrou Bum Morri Droga Só porque eu queria sair do spawn Só porque eu queria sair do spawn Ok Tudo bem, tudo bem Sem problemas Vamos pra esse lado Então Meu, a galera tá realmente pegando dima, né Então eu tô um pouquinho atrasada Mas eu tenho certeza que a gente vai ganhar essa aqui Porque, mano Eu tô no PC novo E vocês estão ligados que o PC novo É o fluxo, né É o fluxo Vamos lá Vamos lá Uh, deixaram o ouro aqui Deixaram o ouro, velho Esses caras é burro, hein Esses caras é burro, hein Eles não lembram que dá pra fazer coisa com ouro Maçã dourada É que eu já tenho maçã Provavelmente eles não têm E tão deixando pra trás, né Porque eles não pensaram na possibilidade de fazer maçã dourada Lembrando que pode fazer maçã dourada Só não pode fazer aquela pesona lá Que você não consegue matar o cara Essa daí não pode fazer Opa, tem um botão aqui Oh, que legal Mas ali não tem nada Não tem lock block dentro de construção e tal Ok, aqui tem batata Batata não é muito bom Já vamos jogar essas batatas meio ruim pra fora Oh, lucky potion, né Lucky potion não pode usar Tranquilo Vamos lá Abóboras, abóboras Muito bem Ok É maçã É, isso aqui eu vou pegar, né, mano Porque se eu precisar de madeira, né E não tiver Eu já Já tenho uma machadinha aqui Ok, vamos lá Mano, agora que eu peguei a picareta Eu acho que eu vou Pegar esses blocos de ouro Só que eu acho que só dá pra pegar com iron, né É, só com picareta de iron Então deixa quieto Depois eu pego eles Eu acho que ninguém vai pensar em pegar esses blocos Eles estão deixando o bloco de dima pra trás Isso é bom pra mim, né Bom pra mim Ó, quem tá deixando o bloco de dima pra trás, né Eu, no caso Se os caras verem bloco de dima e já tiver picareta Já vão sair pegando tudo Então deixa eu ficar aqui perto Nossa, isso aqui vai ajudar muito Vai ajudar pra caramba, velho Nossa, que sorte Deixa eu ver o que vem aqui Joga uma abóbora Nossa, GG, galera GG, cara Ainda vem o ouro e diamante aqui pra mim Eu vou fazer uma picareta então E aí a gente já fica livre De pegar aqueles blocos de dima Não precisa mais se preocupar em pegar aqueles bloquinhos ali Vamos lá Vamos fazer essa picaretona Opa Meio bugado Tranquilo Pronto Pronto, galera Já vamos pegar os blocos de ouro Os bloquinhos de ouro E também o de dima Ok Já peguei dois aqui Eu sei que tem mais um Mas é pro outro lado, cara É pro outro lado Eu tenho que pegar muita coisa boa, galera Muita coisa boa, cara Meu, poção é muito fluxo nesse jogo Porque poção não é proibido Só a Lucky Potion E... E é uma coisa muito boa, cara Muito boa Ok Eita, já colocaram Já colocaram De noite Deixa eu colocar Time 7, 0 Porque é horrível jogar De noite, né Horrível Ok, vamos lá Vamos pegar mais Mais Lucky Block aqui Ô, Bob Sai daqui, Bob Vou fugir aqui do Bob Ok Bom que eu já tenho muito Muitas coisas boas E não for Não Eu já tô bem Bem garantida, galera Já tô meio full Acho que eu já tô full Mas não sei Isso, pra deixar isso aqui pra trás Significa que veio Uh, Enderpeel junto, cara Já significa que alguém Já pegou Enderpeel Isso não é muito bom Já vou pegar isso aqui, cara Já vou pegar isso aqui Só pra dar uma protegidinha De mob Esses bichos chatos assim Ah, não Ah, não Não Saiam daqui Suas feias aranhas Ah, não Sai Vai, mata logo Pronto Morri Pras aranhas Ok Vamos lá Caraca, ficou de noite De novo, galera Ah, foi eu que coloquei Eu acho É, eu acho que eu coloquei Ali tem mais ouro Tranquilo Caraca, mano A gente já tem muito ouro Já vai ajudar pra Oi, villager O que a gente tá fazendo aí? Você tá montando no porco? Você tá fazendo Fazendo Nheco, nheco, porco? Nheco, nheco As ideias Vamos lá Aqui Eu não vou pegar esses irons, cara Eu não preciso de iron Já tenho o Dima, né? Já tenho o Dima Pra que eu vou precisar de iron? O que é o iron na fila do Dima, né? Vamos lá Vamos pegar aqui Eu acho que eu tô pegando, né? É, eu tô pegando Bom Bom Beleza Vamos lá Tranquilo, galera Agora A gente tem que fazer o que? Deixa eu pegar essa Pegar mais do que bloco, óbvio Pegar mais do que bloco Só que tá meio difícil Tá meio difícil Vamos lá Tá Mano, eu já tô super bem Já tô super bem Eu queria pegar Aqui Boa Eu ia falar agora Eu queria pegar obsidian, cara Porque com obsidian, galera A gente já pode fazer o que? Fazer uma Encantament table E fazer uma encantament table Vai ser muito GG Só que eu tenho que correr Contra o tempo aqui Que daqui a pouco No segundo episódio Vocês sabem que A treta tá valendo Segundo episódio É treta pra todo lado, cara É treta... Ai, que burro que eu sou, cara Aqui É, tá bom É treta pra todo lado, cara No segundo episódio É muita treta Vamos lá Eu não peguei obsidian Em nenhum outro lugar Não veio ainda bloco Não veio o Lucky Com obsidian só Então eu vou ter que pegar Muitas dessas Porque vai que... Preciso pegar quatro, né Pra fazer uma encantament table É, eu fiz uma quatro só Vou fazer quatro só Preciso de quatro Por que que tá bugando, Diogo? Que droga, cara Mentira que eu não vou conseguir Pegar encantament table Por causa desse bug, né Ei, tá bugando Aí, foi Pelo jeito foi Ali Tá, desbugou, desbugou Desbugou Tava bugado Tava bugadinha Agora já foi Tranquilo Vamos pegar esse aqui Já peguei Tá, preciso de mais duas só E aí É GG, galera É GG É pra eu tô fazendo isso aqui Pra eu conseguir pegar Uma encantament table Já tem o livro Já tem o Dima Já tem o obsidian Então é GG Boa Cara, eu não tô conseguindo Pegar esse bloco, velho Eu já quebrei esse bloco Daqui a pouco ele desbuga Eu acho Vamos lá É, desbugou Boa Ok Vamos lá Boa Boa Só barra dificult zero Pronto Agora barra dificult um Oh Um Beleza Oh Quem que é ali? Quem que é ali? É o total? É o total Acho que era o total Acho que era o total Cara, tão Tão zoando o jogo, hein? Não para de colocar de noite Meu Deus, galera Ok, tá Mano, eu tô muito GG, galera Tô muito GG Porque eu tô com muito item bom Muito item bom Mano, eu tô com muito item bom mesmo Tá? Tô com muitos itens bons, cara Opa Mais Dima aqui Se o madeiro roubar, eu dou um soco nele, cara Eita, para de bugar, servidor Calma Cadê? Ai, meu Deus do céu Oh Oh Pronto Pega o diamante aqui no chão Pronto Peguei Peguei tudinho Acho que eu peguei tudinho Beleza Acho que eu deixei É, acho que eu peguei tudo Caraca, mano Tô colocando de noite mesmo Aqui Vamos lá Beleza De boa Aqui não tem nada Aqui é meio ruim Não precisa Mano, a gente precisa de um lucky block com poção Com poção, cara Se vir em poção, é GG Se vir em poção, é muito GG Vamos lá Opa É... Não vai ajudar em nada Mas vou levar isso daqui, né Pra matar os caras na lava Nossa, matar os caras na lava vai ser GG também Vamos Opa Uh Será que vendi uma pra gente? Uh Não 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 Morri 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 Vou lá pro spawn Vou lá pro spawn Tá, agora eu vou pra cá, galera Porque pra aquele lado não me deu muita sorte, né Se é que vocês me entendem, né Ok, vamos lá Vamos pra esse lado aqui Deixa eu ver o que eu posso encontrar Eu preciso de mais lucky block Pra conseguir pegar Uh Nosso querido Opa Deixaram isso aqui pra matar Isso aqui não vai adiantar em nada Nossa, cara Gastaram isso aqui à toa Aposto que foi o Matheus Burro do Matheus Tô brincando, tá, galera Se tiver inscrito aí do Matheus Tô brincando, tá Vocês já levam a sério, né Aí depois já sai dando dislike Falou mal do Matheusinho no vídeo Tão brincando, galera A gente é amigo Vamos lá Vamos lá Tranquila Deixa eu pegar esses lucky blocks Em cima da árvore E, mano, tá acabando Daqui a pouco já vai o episódio E aí vai ser ruim Por quê? Porque no próximo já tá liberado o PVP E aí, estando liberado o PVP Olha, eu vou pegar essa lava já Essa lá já vai ajudar pra caramba Estando liberado o PVP Eu não estou mais livre de morrer Óbvio, né Isso é meio óbvio Mas se é que vocês me entendem Vai ser muito complicado Aqui Já peguei bastante ouro, cara Peguei bastante ouro Tá, agora precisa achar mais daqui block Pra poder Ahn Ai, que droga, velho Ah Ah Sai Sai Tô bugada, velho Tô bugada Barra TP maneiro Pronto Barra TP Maneiro Que maneiro tá aqui do lado Pronto Pronto Oi, maneiro Tudo bom? Eita, não era maneiro Não era maneiro, não Vamos lá Beleza Nossa, TNT vai ajudar bastante até, cara Vai ajudar bastante Será que era maneiro assim? Acho que era maneiro Sai, creeper Meu Deus, animatório Adiantou nada que agora eu morri mesmo Se eu desse barra aqui eu ia dar na mesma Vamos lá Tranquilo Cara, eu preciso Eu preciso encontrar o quê? Eu preciso de diamante? Não, diamante eu não preciso Já tenho bastante aqui Eu preciso de poção, cara Se eu conseguir poção é GG É GG totalmente Eu precisava de umas maçãzinhas a mais Porque eu só tenho três aqui Preciso de mais maçã, cara Que ouro eu já tenho pra dar e vender aqui Mais maçã É o que falta no momento Vamos lá Vamos encontrar mais... Ali, ali tem bastante Lucky Block Tá, vamos lá Oh, o Enderpeel vai ser ótimo O Enderpeel vai ser ótimo A gente só tem que tomar muito cuidado Se chegar alguém já querendo nos matar Vai ter que tomar muito cuidado Pra morrer pra Enderpeel Tá ligado? Vai teleportar e morre pra Enderpeel Vamos lá Esses Lucky Block aqui parece que estão bons, hein? Tô sentindo o cheirinho de vitória Nesses Lucky Block aqui Ou não também, né? Ou na verdade era só uma ilusão mesmo O Pock já terminou o vídeo dele Eu vou... Vou aqui... Lembrando que agora já tá valendo o PVP Daqui a pouco, né? Depois que... No segundo episódio Vamos lá Caraca, mano Ferrou, 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 ferrou Eita Boa Nossa, isso aqui vai ajudar muito, cara Se a gente cantar uma espada Nível... Nível 30, galera É muito GG É muito GG Vocês não tem noção de quanto é GG Vamos lá Tá É Bom, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like, se inscreva no canal Que é muito importante E é isso aí Se inscreva no canal de todo mundo Que vai estar na descrição E fiquem espertos aí Que já já sai o segundo episódio Dessa querida série Um beijo pra vocês E... Falou Tchau 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 Tchau